Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês. 41 centímetros por 38 centímetros. Para esta peça, eu vou utilizar marcadores, agulha de tapeçaria número 13, agulha de crochê número 6, uma tesoura, um par de alça redonda com 16 centímetros de diâmetro. Um novelo do fio Poligromia. Este novelo vem com 400 metros, é um fio de 5 milímetros. A cor é a 927 Summer. E ele é um fio 100% poliéster. E olha as cores que vem nele, olha que lindas! Vamos fazer 114 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu fiz 114 correntinhas. Uma correntinha para virar, nós vamos trabalhar nesta argolinha aqui detrás das correntinhas. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha desta, olha, do lado de trás. Aqui eu tenho as correntinhas, eu viro, nós vamos pegar aqui. E vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Eu fiz 114 pontos baixos. Vamos medir. Aqui eu tenho... Um metro e quinze centímetros. Uma correntinha para virar. Eu viro, um ponto baixo no ponto baixo. Nós vamos fazer dez pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz aqui, dez pontos baixos. Vou aqui no próximo com um ponto alto. No próximo ponto baixo, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto alto. Outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto alto. Outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos. Um ponto alto. Outro ponto alto. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos... Até chegar antes de dez pontos baixos. Porque no final, nós vamos também fazer igual a este outro lado. Dez pontos baixos. E no meio, nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Vamos pular dois pontos baixos e dois pontos altos. Olha como ficou esta carreira. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três bloquinhos de dois pontos altos. E agora... Terminei o ponto alto. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer dez pontos baixos. Uma correntinha, eu viro. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo. Eu fiz dez pontos baixos. Nas correntinhas, vou fazer um, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo, outro ponto baixo. Nas correntinhas, dois pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto alto. Olha. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como está ficando. Aqui no final da carreira, eu fiz dez pontos baixos. Uma correntinha. E vamos voltar com dez pontos baixos. Eu fiz dez pontos baixos. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto alto, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto alto, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, um ponto alto, outro ponto alto. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. E no final da carreira, nós vamos terminar com dez pontos baixos. No final da carreira, vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos baixos. Esses dois pontos baixos estão em cima desses dois pontos altos. Um, dois. E aqui, nós vamos fazer dez pontos baixos. Eu fiz dez pontos baixos, uma correntinha, volto com dez pontos baixos. Eu fiz dez pontos baixos nas correntinhas, um, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo em cada ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo em cada ponto alto. Vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Olha como ficou esta carreira. Uma correntinha e vamos voltar aqui com dez pontos baixos. Eu fiz dez pontos baixos, um ponto alto, outro ponto alto. Uma, duas correntinhas, vou pular dois pontos baixos. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, vou pular dois pontos baixos. Vou fazer dois pontos altos. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da bolsa. Uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos baixos. Olha como está ficando. Eu vou contar a quantidade de carreiras de pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras de pontos altos. Intercalando com carreiras de pontos baixos. A última carreira, eu fiz carreira de pontos baixos. E agora, nós vamos colocar a alça. Aqui é o lado direito. Vou colocar o crochê dentro da alça. E nós vamos costurar estas duas partes. Aqui, onde eu fiz os dez pontos baixos, é aqui que nós vamos costurar. Quando termina o ponto baixo, começo aqui com dois pontos altos. Então, nós vamos colocar o marcador até aqui. Olha aqui, onde eu tenho os dois pontos altos. Aqui é onde eu tenho os pontos baixos. Olha como está ficando. Nós vamos costurar estas duas partes. Coloquei o marcador aqui na alça. Olha como ficou. E agora, com uma agulha de tapeçaria, nós vamos costurar estas duas partes. Vou entrar aqui. Olha. Não tem segredo, tá, gente? Nós só vamos costurar estas duas partes. Olha aqui, a pontinha, ela fica desfiando. Vocês podem queimar. E nós vamos com esta costura até chegar aqui. Olha como ficou a alça. E aqui, nós vamos dar um nozinho no fio. Olha. E aqui, nós vamos dar um nozinho no fio. E vamos esconder este fio aqui. Aqui do lado de dentro. E agora, nós vamos colocar a outra alça deste lado. Olha como ficaram as duas alças. E agora, nós vamos costurar as laterais deste lado e deste outro lado. Na lateral, eu vou contar o bloquinho de dois pontos altos. Aqui, eu tenho um, dois, três. No terceiro bloquinho, neste primeiro ponto alto, nesta direção, eu tenho o ponto baixo. Aqui, eu vou colocar um marcador. Na parte de trás. Aqui, eu tenho um, dois, três bloquinhos de pontos altos. Neste primeiro ponto alto, nesta direção, eu tenho o ponto baixo. Aqui, eu vou colocar o outro marcador. Então, neste marcador, com este marcador, é aqui que nós vamos começar a costura. Agora, vamos unir estas duas partes. Nós vamos fazer a costura do lado do avesso da bolsa. Então, eu vou virar. E nós vamos começar aqui. Vou entrar aqui no ponto baixo, onde eu coloquei o marcador, pegando as duas argolinhas. E deste outro lado, também, vou pegar as duas argolinhas. Aqui, eu vou dar dois nozinhos. E depois, este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. Vou entrar no segundo ponto baixo, pegando as duas argolinhas, com o segundo ponto baixo deste lado. Vou no próximo ponto baixo. Com o próximo ponto baixo. E nós vamos com esta costura, até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar neste ponto baixo e neste outro ponto baixo. Aqui, nós vamos dar um nozinho. E agora, este fio, nós vamos esconder ele entre os pontos. E depois, vocês podem queimar a pontinha. E olha como ficou a costura. Agora, nós vamos costurar este outro lado. Olha como ficou a costura deste outro lado da bolsa. E agora, nós vamos desvirar a bolsa. Olha como ficou a bolsa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.